E aí, pessoal, beleza? A balada é na área. E hoje, galera, quinta-feira, mais ou menos 8h30, 9h da noite. A balada, teoricamente, não começou ainda. Mas olha aqui, lotado. Tem muita coisa pra fazer. O que tá acontecendo hoje? Uma festa beneficente pra ajudar a galera. Só que não é só isso, não. A gente vai dar um giro pela cidade. Vem com a gente. A balada tá começando. Pessoal, essa cidadã aqui é difícil começar por onde, como dizer pra ela. Porque assim, ela é advogada. Mas ela é militante feminista. Ela é militante de qualquer coisa, enfim. É roqueira, baladeira, né? E também é uma das diretoras da Fissori. E hoje a festa aqui, que aliás tá bem legal, diga-se de passagem. Queria que você falasse um pouco do trabalho da Fissori e a importância disso aqui. Olha, o trabalho da Fissori é, assim, muito importante. Eu sou mãe de fissurada, minha filha tem 17 anos e a primeira pessoa que me ajudou quando eu fiquei sabendo que a minha filha ia nascer fissurada foi uma assistente social da Fissori. Pra ver a importância dessa entidade. Ela tem 25 anos já de atuação. Atende hoje, atualmente, em média, 1.200 pacientes por mês. Atende Sorocaba e região. E um tratamento que é extremamente longo, delicado. Se não fizer um tratamento logo cedo, não corrige. É um defeito na face, né? Porque a Fissori é uma má formação congênita. E pode acarretar surdez, pode acarretar problema na fala. É um defeito na face. Então a criança tende a sofrer discriminação. Eu ia falar muito isso, porque essa questão é muito importante. A questão, a gente sabe o quanto criança é demais, mas criança é muito maldosa também, né? Exatamente. Então mexe muito com a autoestima da criança. Sim, mexe demais. Até o nosso lema, né? O lema da Fissori é, ajude-nos a juntar sorrisos. Porque um defeito na face é muito triste. E a criança que é fissurada, ela acaba tendo uma fenda palatal, lábio palatina. E muitas vezes não nasce o dente. Então essa criança vai ter uma dentição tardia. E quanto mais cedo ela corrige, mais feita é feita a reabilitação, menos ela exposta a esse problema, né? Então é importantíssima a atuação da Fissori. Porque assim, é um evento numa quinta-feira, não é tarde ainda. Começou por volta das sete horas, mais ou menos. Ainda dá tempo. Eu sempre brinco com a galera de casa. Tem muita gente que me fala assim, ah, eu não posso sair porque eu tenho criança. Ah, porque eu durmo cedo. Não, existem baladas que você pode fazer mais cedo. Isso aqui é uma espécie de balada. Você pode vir beber, tomar um negócio. Tem uma música tocando. Você pode ajudar. Para a Fissori, a importância desse tipo de evento. Olha, para a Fissori esse evento foi crucial e determinante. A Fissori estava em vias de fechar as portas. Porque a gente tinha uma verba mensal da prefeitura que foi cortada porque eles entendiam que a Fissori não era uma entidade da assistência social, mas da saúde. E o trâmite para mudar isso levou seis meses. Se não fosse esse evento hoje, com a ajuda dos parceiros, do pessoal do motoclube, de todo mundo que está aqui hoje, a gente não ia ter dinheiro para pagar, por exemplo, assistente social, que é fundamental para ela poder assinar o convênio que a gente vai conseguir receber a verba da prefeitura. Então, esse evento hoje, com certeza, além de ter ajudado muitas crianças, vai fazer com que todos os fissuradinhos que nascer daqui para frente, consiga sorrir. Galera, assim, você que está em casa, você pode ver, está cheio de criança. Então, ah, eu tenho filho, não é desculpa, você pode vir ajudar. E o mais importante, você é empresário que está em casa, você que está em casa quer ajudar, procura a Fissori, fala com a Manu, fala com a galera lá e ajuda. Qualquer ajuda é muito bem-vindo. Qualquer ajuda, a gente tem uma ajuda solitária, a gente tem um selo social, né, que é os amigos da Fissori. Então, toda entidade, toda pessoa física ou jurídica quiser ajudar a Fissori, vai ter esse carimbo social. Também pode debitar no imposto de renda, tanto da pessoa física, quanto da empresa, isso ajuda bastante. E a entidade é super séria, faz um trabalho maravilhoso e estamos aí há 25 anos para provar o quanto o trabalho sério ele é mostrado. Então, olha, o pessoal está se divertindo, está comendo uma comida gostosa, bebendo uma cervejinha e escutando um som maravilhoso. Mas é só ficar esperto nas mídias sociais, né, no Facebook. Nós temos o Facebook, né, tem a página da Fissori. Recentemente, nós tivemos uma campanha que foi feita por uma agência super importante, né, que foi até aquela da carinha que todo mundo colocava assim, né, para ver a importância. Todo mundo perguntava, mas por que você está assim? Aí a campanha falava, é tão difícil você tampar, imagina quem tem a fenda para sempre. Então, assim, hoje a responsabilidade social de cada um é muito importante. Porque a gente tem que entender que um pouquinho que a gente faz para o próximo, a gente está deixando a sociedade muito melhor. Pessoal, vocês lembram desse rosto? Quem acompanha o programa, a balada, desde que começou, antes não era esse rosto aqui não, era esse. Né? Bons tempos, bons tempos. Tudo bem, graças a Deus. Tem quanto tempo já? Acho que já faz uns três anos, né? Já faz. Eu ia falar uns dois e meio, né? É, eu acho que já está quase três já. Estou velho. Deixa para lá. Mas, assim, o negócio hoje é outra coisa, porque você agora é empresária. Empresária, empresária. E, assim, você cedeu o espaço daqui, vamos ter imagens, é um posto de gasolina onde você tem a conveniência aqui e tal, e você cedeu esse espaço, uma causa extremamente nobre. É, super legal. Porque isso se chama responsabilidade social. A empresa tem. Tem. Fala um pouquinho dessa necessidade de fazer, ceder esse espaço. Então, na verdade, a gente está sempre tentando trazer eventos para cá, com os food trucks, para também renovar a galera, né? E mostrar uma proposta legal, barata, né? Que hoje em dia está precisando para a galera. E o posto de gasolina, a conveniência, ela traz isso, porque é um ambiente super... é tranquilo, não exige muito investimento, não exige a galera sair do trabalho, sair da academia e vem para cá. E é bacana que está se tornando um ponto e está sendo super legal o retorno. Essa parte de evento, principalmente os eventos sociais, é a segunda vez já que a gente faz. A primeira vez a gente fez com o pessoal dos clubes de moto, porque eles são muito firmeiros. Eles são... você chama um grupo, os outros grupos vêm, eles não faltam, pode estar chovendo, frio, os caras vêm. E o primeiro evento foi para ajudar a criança de Belém, né? E deu super certo, lotou, foi um sucesso. Aí depois disso a gente começou a buscar, né? Quem que a gente vai ajudar agora? E aí a Fissori apareceu, porque o Aramar, que é o parceiro nosso, né? A esposa dele, acho que já contou também a história. Conversando com ele, tem um dos clientes nossos aqui. Super, assim, assíduos. O cara vem todo dia na loja. A mãe dele foi a fundadora da Fissori. E aí a gente descobriu que o frentista aqui do posto, a mulher dele também é assistida pela Fissori. Então a gente viu que fazia todo sentido trabalhar com a Fissori, que está precisando. E aqui a gente tem espaço, a galera do posto é bacana, ajuda a gente. E bom, junta a vontade, né? E deu certo, não tem como... Porque assim, são duas coisas, né? Assim, a necessidade de achar uma entidade séria e que realmente precise de ajuda. Sim. E vocês fazerem o negócio de vocês movimentarem. Todo mundo pode fazer isso, né, cara? Sim, com certeza. É legal isso, né? Não, com certeza. Até pra assim, eu digo, pra loja, a gente entrou, a gente ofereceu, né? A gente entrou com a cerveja, a galera comprou um voucher, que é um jeito da galera vir. Só que todo mundo sabe, ninguém fica em uma cerveja, a galera acaba consumindo mais. Tanto o pessoal do trailer ganha um espeto, mas a galera acaba consumindo outros produtos dele. Então funciona de uma maneira que, meu, ajuda todo mundo. E pra gente, tá sendo cada vez mais interessante também, porque a gente tá conseguindo muitos parceiros. Tipo, a primeira vez tinha um DJ, hoje a gente tem quatro. A galera que entrou com presentes, com brindes pra participar dos sorteios. Então acredito que num próximo evento, a gente vai ter mais ainda. E aí, poxa, vamos crescendo, né? Vai chegar uma hora que acho que esse posto não vai mais dar conta, né, de tanta gente. Se Deus quiser. Nem fale, se Deus quiser. Pessoal, a gente vai pra um pequeno intervalo, mas não sai daí, é rapidinho, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, a balada voltou aqui na festa em prol da Afsori. Dá uma olhada que a festa tá bem legal. Eu continuo aqui um pouquinho conversando. Maria, quem que comprou a Rita, Maria? Maria! Maria! Batista, vem cá entregar a foto. Parabéns, merecível. Quando fala de motoqueiro e tal, todo mundo pensa nos caras barbudos e tal, você não tem barba, né, velho? Não, não, não tenho, não tenho, pelo contrário, pra eu deixar um pouco de barba é 10 dias, pelo menos, cara. Fala um pouco do Motoclube e da importância de estar participando dessa... A gente tem uma sede em Sorocaba, mas o nosso Motoclube é de São Paulo, tá? A nossa sede é lá e a gente abriu uma sede aqui em Sorocaba, onde hoje nós temos por enquanto só 5 integrantes, mas a filosofia é sempre a mesma, juntar, ter a irmandade e poder fazer os passeios aí de moto, fazer os coletes. E a importância de unir o Motoclube com esse tipo de evento, que hoje é uma festa beneficente, qual que é essa importância? Então, tudo diz já em cima do nome Brother Woods, que a gente sempre usa no colete, né, que significa irmandade. Então, a gente precisa sempre estar ajudando as pessoas, né, cara? Esse já é o segundo evento beneficente que nós estamos fazendo, que nós estamos organizando. E se não fosse os parceiros, os patrocinadores, nada disso teria acontecido. Assim, a galera sempre imagina que o pessoal da moto é meio alienado, quer saber da moto, andar... E não é isso, né? Você mesmo é pai, eu conheço, é pai, tem moleque, tá sempre integrado com isso tudo. É legal participar disso, né? Com certeza, com certeza, cara, a família tá sempre aqui, minha mãe, meus pais, minha mãe tá aqui, a minha esposa tá aqui, geralmente o meu pequeno também tá junto. E já aprende também a paixão do pai, né, cara? Isso é o mais importante. Eu também sou motoqueiro e eu gosto de moto, e moto tá no sangue, com frio e tudo. É, bem isso, até debaixo de chuva. Vem cá, já tem algum próximo evento daqui pra frente que o Motoclube vai estar fazendo? Nós estamos planejando pra, já no mês de agosto, ter um próximo evento beneficente, com a mesma cara de novo, porque tá sendo um sucesso esse formato que a gente fez. E vamos ver se daqui pra frente a gente consegue juntar mais amigos e mais motoclubes pra poder vir junto. Pra galera que tá em casa, quiser saber mais sobre o Motoclube, tem algum site, alguma coisa assim? Temos, temos sim. Temos o olddog.com.br, ele conta sobre a história de Motoclube, qual é a filosofia, e tem também o nosso site também, que é blackhebel.com.br, que fora a história do Motoclube, conta também toda a filosofia. Pessoal, esse cidadão aqui já apareceu... Apareceu, putz, um monte de vêm do programa. Cada vez, até de mulher, aliás, como você gosta de se vestir de mulher, né? Adoro, putz, se vestir de mulher é sensação de liberdade, né? Fica tranquilo, eu gosto mesmo. Não, eu sei, eu sei mesmo. Perigoso. Só que assim, o cidadão, você vê essa cara, se bem que você não tem cara de brava, ia falar cara de brava, não tem, imagina. Você vai estar todo tatuado, mas o coração é uma moça. Você tá me lembrar dele? Ele é dono do Little Paul, parque a gente já foi várias vezes, eu sempre falo de lá, porque lá é... O bar mais decadente da cidade. Por favor, exatamente. Exatamente. Três anos, né? Três anos sendo o mais decadente de todos. De onde surgiu esse slogan? Primeira coisa. Pode falar mesmo? Pode, claro. Foi uma crítica que a gente recebeu na página do bar, de uma pessoa X aí, a gente não conhece, e o cara falou assim, ah, mais um bar decadente de rock, de Sorocaba. A gente respondeu o cara, ah, beleza, fazemos churrasco, não coxinha, né? E pior que foi essa resposta, mancada, né? Mas tudo bem. E foi, virou, daí a galera, e caiu a casa, né? A galera puxou a bronca. Foi, foi, foi virando, daí já virou o slogan agora, o bar mais decadente da cidade. Pegamos, né? Fazer o quê? Eu acho muito engraçado aquela placa que vocês têm do lado do cacho. Fala você, o que tá escrito lá. Se fuder, não temos paciência. Cara, mas esse é o clima do bar, só que você chega lá, você é extremamente bem atendido. O bar é bom, eu gosto de lá, você sabe disso, tanto é que eu tô sempre lá, eu, minha mulher, a gente gosta mesmo de lá. Só que é o seguinte, a gente tá aqui pra falar sobre o Little Paul. Você faz parte do Black Chip, que é o outro motoclube que tá ajudando a galera hoje. Pode ver aí, pessoal, tudo família, andando junto, a intenção é ajudar sempre. Ajudar, tá junto e fazer acontecer, né? Que é o mais importante também. Porque, aliás, isso é uma marca sua, né, cara? Você, no seu bar, você sempre faz questão de fazer várias festas ajudando. Tem uma coisa muito legal que ele faz no bar dele, é que poucos bares fazem. Eles defendem as mulheres com unhas e dentes. Isso é muito legal. Pouco bar tem essa questão do respeito com as mulheres, como você tem. Então, e desculpa, principalmente sendo um bar de barbudo, tatuado, cara de mal, entendeu? É, maltratar mulher, nada, cara, sabe? É todo mundo igual. É todo mundo igual. Não tem nada diferente. E agora, assim, a importância da galera do Black Chip com a Fissori. A Manu falou pra gente que ela precisa demais dessa ajuda, né, cara? Não custa nada ajudar? Não custa nada ajudar, gente. O que vocês quiserem, na verdade, é até na sede do Black Chip, que é na Armelino Matarazzo, lá embaixo, na frente do Matheus Mailaski, no bairro. O que você chegar pra mim lá e falar, ó, tenho 10 reais, tô aqui, quero pro Fissori. Vai direto pra Manu, porque o importante, na verdade, é ajudar. Tá precisando, a gente fez uma arrecadação de leite já, foi muito bom, mas a gente tá precisando de verba mesmo pra tudo que eles precisam lá, né? Então, é isso que foi o mais importante hoje também. E não pode parar o que precisar. Já sabe todo mundo, Manu, o Aramar, o Paulinho, todo mundo que precisar, a gente vai lá. Pra acabar, duas coisas. Quais as próximas coisas pra galera que tá em casa e quer conhecer o Black Chip? Já tem alguma agenda, alguma coisa que vai acontecer aí pela frente? Na verdade, a gente tá todo o SKM, né, que a gente chama, é o segundo domingo do mês, que tem o encontro de carro antigo na frente do Matheus Mailaski ali, e a nossa sede é lá. Então, todo o segundo do mês rola esse evento, o Black Chip tá lá. Toda quinta-feira, a sede do Black Chip é aberta pra tomar uma cerveja, reuniu o pessoal. E o Little Paul. O Little Paul, naquela decadência, de quarta a sábado. Vamos lá, né, todo mundo convidado. Pessoal, a gente vai pra mais um intervalo, mas não sai daí. Porque quando a gente voltar, a gente vai tá num outro bar. Se liga, rapidinho. O melhor do mundo no seu rádio. Oitenta e oito vírgula três. Antena um. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim. Telefone 3357-6057. Desenvolvimento. Transcrição e ativite. Botequim da Francisca Botequim da Francisca Botequim surgiu no final de 2007 E vai fazer agora nove anos Graças a Deus e muito trabalho Muito sucesso Começou com um barzinho Para amigos Um bar pequenininho E aí começou a vir os amigos Amigos dos amigos E ficou Se tornou esse bar maravilhoso hoje. Eu sou suspeito que eu frequento aqui o Botequim da Francisca de quando era um botequim mesmo, era pequeno o negócio muito, muito pequeno. E aí foi crescendo e virou esse bar lindo e que legal que hoje, quinta-feira, tá cheio né, cara? Ah, quinta-feira, quarta-feira, principalmente em Jogos da Libertadores sexta, final de semana um público bem legal, bem porra, muito bom. Assim, me ajuda a explicar pra galera, o Botequim da Francisca ele tem algumas particularidades por exemplo, desde sempre tem cervejas artesanais aliás, nós já tivemos aqui uma coisa de uns dois anos atrás, eu acho que a gente fez uma série de programas sobre bares que vendem cerveja artesanal, isso antes de virar moda. E vocês vendem desde sempre aqui, né? Sim. Já começou desde 2007 trabalhando com um pouco de cerveja artesanal né, é... aí o mercado também foi dando opções de cerveja chopp, hoje uma gama enorme, né? Já tivemos aqui há 300 rótulos de cerveja então assim, é... é... o público de cerveja artesanal importada, nacional mas assim, antes de você trabalhar aqui você trabalhou num outro bar que também já começou a vender e hoje em dia os seus filhos que são os donos daqui eles têm aqui do lado aqui do lado, literalmente do lado um outro bar que é um pub como se fosse um pub europeu que também tem bastante cerveja então a questão da cerveja tá muito intrínseca dentro do projeto de trabalho exatamente é... esse pub que eles abriram, né? foi em virtude já dessa ideia da cerveja das artesanais como eles já foram pra Inglaterra gostaram muito da ideia então assim eles também quiseram montar um lugar que tivesse só a cerveja importada e aqui a gente tem de tudo cerveja importada nacional e é um boteco bem é... eclético mesmo outra coisa particularidade daqui que eu acho muito legal de pontuar por isso que eu falei que são várias coisas pra falar você gosta de futebol e você não gosta de assistir em casa? vem pra cá tá... inclusive hoje mesmo estamos vendo o jogo do Boca Juniors qualquer tipo de jogo dá pra vir assistir aqui? qualquer tipo de jogo não é porque eu sou são paulino que só tem são paulino pelo contrário quando o Corinthians foi campeão na penúltima Libertadores isso aqui tava lotado em corintiano meus amigos palmeirense santista os que sobraram tem poucos mas assim não cada jogo e a gente nunca teve um problema de torcida aqui pessoal super organizado eu organizo o pessoal sabe então é um bar que pode vir o corintiano palmeirense são paulino o santista que vai ser sempre bem recebido você gosta de rock and roll? a trilha sonora é só rock and roll também? só rock and roll não tem né? não não sai do rock and roll as vezes perde alguma coisa não toca um pagode infelizmente o meu aparelho lá ele não ele não ele não ele não ele não lê ele não lê agora o carro chefe da casa é a cozinha exato você gosta de comer bem aqui é sacanagem desde os lanches as panquecas os petiscos e tudo mais e tem claro que a gente vai mostrar daqui a pouco não sei se você já mostrou no take que são os pastéis que é o carro chefe de onde vem esse esse amor esse cuidado de ter uma cozinha boa? bom, primeiro eu adoro cozinhar né? então é quando eu montei esse bar pequenininho a minha ideia era eu cozinhar pros meus amigos só que o bar foi crescendo crescendo seus filhos tomaram conta do bar? infelizmente eu tive que ficar gerenciando mas assim eu tô toda hora em receitas eu adoro cozinhar então assim eu comecei mais com a parte gastronômica né? sim pra depois a parte do boteco porque eu sempre gostei de cozinhar galera de verdade aqui é certeza de vir comer bem você vem come bem agora fala pra galera de casa sobre esse prato que tá aqui que é o carro chefe da casa você tava me falando que é 90% das pessoas que pedem pastel pede exatamente esse pastel aqui que é pastel mignon gorgonzola e pera e é bom galera explica isso ele vai mignon pêra e gorgonzola mas não é não adianta você misturar isso que ele não vai ficar assim tem um tem um truque tem um mas ele é você já comeu Taylor você sabe que é ele é maravilhoso então quem vem é bom demais quem vem aqui primeiro vem pra comer o pastel daí esse de pera depois experimenta os outros pratos do bar me falaram uma vez eu quero que você confirme se é isso mesmo a maioria das pessoas que pedem esse pastel são mulheres é engraçado isso né mas os homens também cara mas as mulheres são a maioria e aí as vezes né tem pessoas que nunca comeram o pastel que chegam aqui a gente indica que não sabem do pastel aí fala ah não mignon ou pera gorgonzola não quero então eu faço assim eu vou mandar pra você se você gostar você não paga o cara pede outro então você tá em casa você gosta de comer pastel vem aqui na Dona Francisca pra experimentar que é bom mesmo né exatamente pode vir aqui o bar funciona de que dia a que dia de terça a domingo né de terça a quinta abre as 5 da tarde meia noite a gente fecha o portão o bar continua até o último cliente no sábado ele abre meio dia nós temos agora uma feijoada no sábado e alguns pratos à la carte e mais o cardápio maravilhoso também a feijoada tá bombando e vai até meia noite também o portão fecha o bar continua e domingo abre as 4 porque tem futebol mesma coisa meia noite fecha o portão pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado do programa de hoje o balada fica por aqui eu ainda continuo pra terminar minha cerveja vocês me conhecem e semana que vem tem mais balada local fui e aí Música